Na imigrantes é fuga, na alvarenga é fuga, na rua da bica é fuga E eu quero ver quem vai me pegar, tuca famosa diaba E os bico não entende nada, faço a oração na minha casa Que é pra poder Deus me abençoar, eu vou sair de rolé Pego minha teneré, as novinha que ficou pousada Escutou o onco da diaba, e o Megatron hoje vai estralar Show do Farias Nova vai pular, e aquele verde vem pra amenizar